Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer o vídeo de comprinhas de roupinhas da feira. Eu fui na Feira dos Goianos pela primeira vez. Eu tinha ido, na verdade, em 2009, a primeira vez, mas não era do jeito que é hoje. As coisas eram bem ruinsinhas, assim, não eram tão boas antigamente, mas agora, gente... Vou te falar, minha filha, eu tive que me controlar. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, vou provar as loucas... Vou provar as roupas, contar pra vocês quanto que eu paguei, mostrar pra vocês todos os lookinhos que eu comprei lá na feira. Eu fui na Feira dos Goianos aqui em Brasília, comprei essas roupas, mas são as mesmas roupas que vêm de Goiânia, são as mesmas roupas que vêm de São Paulo. Comparando o shopping aqui de Brasília com a feira, minha filha, fiz a festa e é só roupinha top. Teve algumas que teve umas pecinhas um pouquinho mais caras, mas valeu a pena. A maioria foi pecinhas baratas, foi garimpo mesmo. Então eu garimpei, vou mostrar aqui o que eu fiz do garimpo, quais foram as pedras preciosas que eu consegui tirar lá da feira e vou mostrar também como é que elas ficam no corpo, tá bom? Comenta aqui embaixo pra mim se você gosta desses lookinhos de feira. Me conta com a hashtag looks de feira, que eu posso trazer mais vezes pra vocês, tá bom? Então bora conferir o vídeo de hoje. Vou começar então com essa blusinha de 20 reais. Eu achei maravilhosa, amores. O tecido dela é bem grosso, essa blusa que eu tô usando agora. E ela não tem cara de feira, gente. Ela é bem chiquezinha, assim. Tinha umas lá com rosa bem choque, assim, umas outras cores estranhas que parecia da feira. Essa daqui, minha filha, parece da Grif. Só que não é da Grif. Eu ainda não sei falar pra vocês onde é que é cada box. Que que é pavilhão do atacado, que que é central de não sei o quê, que que é... Tem vários nomes. Era pra gente tá lá rodando, assim, igual uma minhoca, fazendo assim, passando em todas as bancas. Só que era assim, a gente falava, não, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Quando eu vi, a gente rodou, rodou, rodou. Então eu não sei falar pra vocês o pavilhão ou o negocinho lá certinho, o box. Mas de algumas lojas eu consegui pegar cartãozinho. Dessa daqui eu acabei não pegando, eu esqueci. Mas ela tem várias banquinhas, tá bom? Então se você achar mais caro, dá uma procuradinha que tem de 20 reais essa daqui. Deixa eu já mostrar minhas calcinhas e sutiãs também. Isso daqui eu tava pesquisando nas banquinhas. A maioria das bancas tá vendendo o mesmo preço, tá? Deixa eu colocar aqui, que eu não vou botar o sutiã pra vocês verem, é um só de sutiã, né, minha linda? Mas deixa eu mostrar. É aquele que dá a cavadinha bem aqui embaixo. E a sustentação dele, gente, junto aos peitos, assim, ele é muito, muito bom. Ele fica assim, ó, e é bem mais lá embaixo, assim, a alça. Ele foi 30 reais. Tinha banquinha vendendo de 35. Ah! Tinha banquinha vendendo de 45, então ele tava mais ou menos nessa faixa, paguei 30. Comprei também esse daqui, que é sempre bom ter. Ele foi 20 reais esse de colar, sabe? Que tem um adesivinho assim, que junta os peito chocas também. A melhor aquisição da minha vida, quero voltar lá e comprar mais. Essas calcinhas aqui, ó. Elas são calcinhas que são sem costura. Então a costura dela é só aqui nessa parte de baixo. E aqui, ela fica bem lisinha na pele. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar. Você coloca assim, ela fica muito lisa, parece que ela fica pele com pele. E não parece que você tá de calcinha. Essas calcinhas são ótimas pra ir pra academia. E pra usar no dia a dia é muito, muito, muito confortável. Eu comprei quatro calcinhas dessa. Ó, eu comprei mais, assim, em cor da pele e tal, pra poder usar com as calças de academia. Valeu muito a pena, foi apenas 10 reais. Eu sei que em Goiânia isso aqui deve tá uns 3 reais aí, em São Paulo também. Mas já tá valendo a pena, porque eu já achei dessas calcinhas no shopping por 25 reais. Então, essas aqui foram 10 reais. Ai, gente, eu não sei. Esse aqui também não peguei cartãozinho. Eu fui deixando os cartõezinhos da loja na sacolinha. Teve umas que não peguei, que eu cheguei lá uma hora da tarde, tava mais vazio. Quando foi dando quatro horas da tarde, começou um vucuvu com a loucura. Aí, tipo, você ia pagar pra vendedora, era uma loucura você vestindo roupa por cima de roupa. Esse vestido aqui, ele foi 25 reais. Mas teve banca que eu achei ele por 99,90. Gente, procura, tem que rodar. Eu não lembro que banca que foi. Mas é só você rodar. Tem muita banca esse vestido aqui. Esse modelo aqui tá, tipo, a febre da feira. Então, tem muitas, muitas bancas. Eu paguei 25 nesse, mas eu já achei banca com 99,90. Então, roda lá, menina. Não compra isso aqui de 99,90, não. Ele fica muito lindo no corpo, gente. Fica bem coladinho. Eu achei que fosse marcar muita barriga, mas não marcou. Tá tudo certo. Qualquer coisa, você bota uma cintinha, assim, pra ficar mais disfarçada. Mas o modelo dele é maravilhoso. Eu quero voltar e comprar outras cores, porque tem outras cores lá também. Consegui achar aqui, ó, um que tem um cartãozinho da loja. Essa lojinha aqui foi a Vidal Cloffin... Cloffin? 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 Como é que fala? Roupa em inglês? Eu não conhecia que eu esqueci isso, não. Cloffins. Clovin. É Vidal Clovin. Essas aqui foram um pouquinho mais caras, mas valeu muito a pena, porque eu queria umas saias PP Igreja, umas saias bonitas, chiques, sabe? Parecendo roupa de marca. Gente, esse tecido aqui, dessa saia, é muito, muito bom. Até fui pra igreja com ela ontem. Ela é maravilhosa. O tecido é grosso também, não é tecido ruim. Teve uns tecidos aí que é mais ruinzinho. Tipo, esse vestido aqui, ele é mais fraquinho, sabe? É tecido, assim, vagabundinho. Mas por R$25, vale muito, muito a pena. Isso aqui é só lavar na mão qualquer coisa. Mas esse tecido aqui já é mais grossinho, tá? Dessa saia aqui, eu gostei muito. Saiu por R$35. No shopping, sem brincadeira, gente, uma saia dessa, eu acho que é uns R$150. A estampa dela é estampa tipo da Gossip Girl, da Blair. É da Blair, não? Qual que é? É a Blair mesmo, é tipo as roupas, as estampas da Blair. É muito chique, gente. Isso aqui é muito chique, parece tipo, riqueza mesmo. E essa daqui foi mais cara, mas, gente, sério, se vocês verem ela pessoalmente, o tecido, muito bom. Uma saia dessa daqui, também no shopping, ela deve tá saindo, não sei, uns R$150 a R$200, se for de grife, né? A minha grife também. Ela é muito linda essa cor, não é um mostarda muito aberta. Paguei R$65. Tá caro pra ser roupa de feira? Tá caro, mas pelo tecido, pela qualidade, eu achei que valeu a pena. Essa lojinha aqui foi a Sérgio e baixinha, moda tricô e indiana. Eu tive que me controlar nessa loja, por quê? Eu vou pros lugares, só compro blusa de frio, meu amor. Eu não compro outras roupas, eu fico focada nas blusas de frio. E era cada blusa, cada vestido de tricô. Falei, se eu morasse num lugar frio, minha filha, aquela era minha loja. Achei muito lindas as roupas e tem um preço muito bom. Tinha uns vestidos de tricô lá de R$60 a R$80, que deve ser uns R$300 no shopping. É tricô o nome? Nem sei se é tricô o nome. Ela foi R$20, essa blusa. Eu tenho uma da Tome que é bem parecida com essa. E a textura dela é boa, o tecido é bem bom também, tá? Por R$20. E olha como ela fica lindinha no corpo, gente. Eu amei, demais dá conta. Essa loja aqui se chama A Poderosa Fashion. Tinha estampa feita e tinha estampa bonita, gente. Tem que saber procurar a loja. Não adianta você olhar só de cara a loja assim, não entrar. Eu entrava mesmo e caçava. Minha amiga comprou dois body lindos e comprou também, foi dois macaquinhos. Ficou perfeito, as estampas lindas. Só que tinha muitas estampas assim, sabe aquelas estampas papagaiadas demais? Então, aí tinha umas mais assim bonitinhas, mais chiquezinhas. Esse body, amores, foi R$25. Isso aqui, R$60, R$65 no shopping, R$100, R$200. Você acha de todo o preço, mas paguei R$25. Agora, esse outro body aqui, eu não tinha experimentado lá na hora. Eu só tinha experimentado o preto. A estampa dele eu achei muito bonita, mas achei ele mais fininho do que o preto. Mas também é bonito e também valeu a pena, porque eu já paguei mais caro em bodies mais vagabundinhos, sabe? A estampa dele é bem bonitinha, só que quando você estica demais assim, ela fica meio transparente. Não é tão bom quanto o preto. O preto, ele já é bem mais grosso, mas também esse aqui foi R$25. Esses vestidos mais longos, assim, com estampas e tudo, tinha em muitos lugares parecidos. Eu paguei R$30 nele. O tecido dele é fino, só que ele tem um forrinho aqui por baixo, ó. Então, não fica transparente na parte ali da calcinha. E ele já vem com bojo, que é excelente, porque esses tipos de vestidos com as costas abertas, assim, é difícil usar sutiã com eles, né? Não é aquele tecidão, tipo, nossa, esse vestido é muito tecido maravilhoso. Mas, eu achei linda a estampa. Tinha uns desse mesmo modelo com as estampas horrorosas. Tem que saber procurar, gente. Mas eu achei ele em várias banquinhas, tinha do mesmo, tá? Essa saia aqui, gente, pra falar a verdade, eu nem peguei o cartão dela. Ele parece que é um pouquinho transparente, ó. Vai ter que usar com shortinho por baixo. Mas olha que chique, gente. Aquelas saias, olha só, vintage, sabe? Coisa mais linda. Amei demais. Eu não peguei o cartãozinho desse homem, porque ele me atendeu bem assim. Ele estava lá no celular, não sei o que, não sei o que, e dando dinheiro, ah, tá, é de PMG, não sei o que, me atendendo bem assim. Aí eu falei, não é feito, não tem problema não. Peguei, nem pedi o cartão. Falei, ah, tá bosta. Essa saia de bolinha também vinha em outras bancas, tá? Tinha de 30, 35, 40, achei até de 40 reais. Mas essa daqui eu consegui pagar 30 reais nela, então tem que pesquisar, tá bom? Este casaquinho aqui, amores, coisa mais linda. Ele é muito fofinho, não é aqueles casaquinhos da feira de pelinho. Ele é um pelo fofinho de pegar, paguei 20 reais nessa, mas tinha banquinha vendendo da mesma blusa por 45, então procura, tá? Deixa eu ver aqui, acho que não tem, é, não teve cartão essa loja. No shopping deve estar saindo uns 100, 120 por aí. Agora, essa primeira lojinha que eu me emocionei foi a RM Modas, acabei comprando, mas eu meio que arrependi e não arrependi depois desse macacão. Esse macacão aqui, ele fica perfeito no corpo, gente. É um tecido, assim, bem, bem, bem fininho, tá? Não é tecido grosso, bonzão, aquela coisa, não. Paguei 60 reais nele, eu achei caro, comparado depois ao que eu fui andando na feira, depois eu vi que ele tava um pouquinho mais caro. Aí em Goiânia e São Paulo, esse macacão deve estar saindo no máximo uns 25, 30 reais, gente. Também comprei esse vestido aqui, nossa, gente, esse vestido é lindo no corpo. Também é o mesmo tecido do macacãozinho e daquele vestido de bolinha que eu mostrei, é um tecido fino. Mas ele também veio com o forrinho aqui por baixo, ó, pra não mostrar a calcinha e ele também veio com bojo. Achei muito chique esse vestido, esses vestidos mais chiques, assim, é bem mais caro no shopping. E eu paguei 40 reais nele. Agora, esse blazer aqui eu não acreditei quando eu vi, eu falei, eu vou comprar nem que eu use. O tecido muito, muito bom. Não é tecido ruim, porque tem blazer de tecido mais fuleirinho, que é um outro que eu peguei ali. Mas esse daqui, ele foi 15 reais. Ele não é o preço normal dele, eu acho que ela vendia mais caro. Tava num arado, assim, bem feio, com as roupas bem feias misturadas. Isso aqui tava no meio, não sei nem como é que eu achei. Eu não sei porque que tava lá, se era coleção passada, se é roupa que não vende. Eu sei que tava lá, meu filho. E um desse no shopping, meu amor, de 150 por aí. Paguei 15, 15 reais. Aqui, ó, esse blazer já é diferente do outro. Ele é um pouquinho mais, não é que é fuleirinho. É um tecido, assim, mais gostoso. Eu gosto mais desse tecido aqui, só que o corte dele é mais básico. Bem basiquinho mesmo, desse daqui. Mas eu achei bonitinho também no corpo. E toda banca, gente, tem esse blazer aqui. Todo lugar na feira que você for, você vai achar. Tem de 25 reais a 35 reais. Cheguei a achar em bancas que vendiam de 35. Esse aqui eu paguei 25 porque eu paguei no dinheiro. Detalhe, leva dinheiro. Que tem banca que fica mais barato no dinheiro do que no cartão. Esse aqui tava 25 no dinheiro e 30 no cartão. Mas tinha banquinha vendendo de 35. Então vale a pena rodar. Mas, gente, eu acho que toda banca da feira tem esses blazerzinhos aqui, ó. Tá bem famosinho lá na feira. Esse cintinho aqui eu comprei por 30 reais. Não tá barato, mas eu achei um de 15, que era metade do preço. Só que a fivela do de 15, essa parte aqui, era bem feinha, sabe? Não tava tão bonito. E eu queria um cinto que apertasse na cintura. Porque eu gosto de colocar o cinto lá em cima. Então eu comprei ele, paguei 30 reais. É um pouquinho caro, mas é por causa que eu achei ele bem bonito, tá? Mas tinha cinto de 10, 15 reais lá também. Vários cintos, vários modelos. Ana Menina Fashion. Comprei dois vestidos. Esse aqui com a estampa bem romântica. Ele fica bem bonito no corpo. Pra um casamento de dia. Nossa, gente, esse dia aqui é muito lindo. Ou vai pra igreja, assim, no domingo. Mais chiquezinho. Ele foi 35 reais. É do mesmo tecido do macacão, desses outros vestidos de florzinha. Tudo é o mesmo tecido, tá? Ele não é um tecido muito, muito bom. Ele é mais fininho, mas vale a pena, gente. Vem com o forrinho por baixo. Fica muito lindo no corpo. 35 reais. E dessa mesma lojinha, teve esse aqui também. Tinha umas estampas lá, assim, que era bem estranha, mas essa daqui eu gostei. Achei ela diferentizinha, assim, ó. Ele tem o bojo já também, o que é excelente, né? Pra esses vestidos que não dá pra usar sutiã. Dependendo do vestido que você coloca. E tá maravilhoso. Também foi 35 reais. Desses modelos aqui, tem em muitas bancas também, gente. Então roda aí. Vai que vocês acham até mais barato. Por 30, eu achei esse aqui por 35. Gostei muito dele. Dele, desse outro. Ai, deixa eu ver esse daqui. Esse daqui é muito barato. Quer ver? Gente, 20 reais esse vestido aqui. O tecido dele não é o tecido uau, entendeu? Mas dependendo dos acessórios que você coloca, do sapato que você coloca com ele. Ele fica bem colado no corpo, bem lindo. Foi 20 reais. Teve banquinha dele que eu achei por 35. Deixa eu ver aqui. 35. Teve banca que tinha 35. E acabei comprando o goiaba também. Porque eu amei muito. Eu quero voltar lá pra comprar o preto depois. Por 20... Gente, 20 reais, meu amor. 20 reais um vestidinho lindo desse, ó. Aqui dá pra ver melhor como é que é o tecido dele. Ele é um tecido riscadinho, assim. Ele é bem compridinho. Já vem com bojo também. Esse daqui fica bem colado no corpo. Então, esse e o outro, 20 reais cada um. Emocionada, meu amor. E agora, esse daqui é da lojinha Bonita.com. Esses vestidos dessa loja é mais caro. As roupas dessa loja são mais caras. Mas eu já tava namorando esse vestido, ó, pelo Instagram. Já tinha, ó. Eu falei, gente, eu preciso desse vestido. Aí em Goiânia, vocês vão achar com certeza pela metade do preço. Tanto em Goiânia, quanto em São Paulo. Mas eu já vi algumas blogueiras usando ele. Olha que vestido maravilhoso. Gente, esse vestido aqui no corpo, com um tênizinho ou com um sapatinho de salto. Vai depender do jeito que você mais gosta. Ele é lindo. Eu paguei nele, deixa eu ver aqui. Paguei 100 reais nesse vestido. Esse tecido aqui, ele é bem grosso. Eu não sei o nome disso. Vou ter que começar a pesquisar nome de tecido. Com essa qualidade aqui, ela é uma qualidade boa. Não é qualidade ruim, tá? Tem uns vestidinhos aqui, os mais fininhos. A qualidade é mais ruinzinha. Eu sabia que no shopping, um tecido dessa qualidade aqui, 200, 300 reais, mais ou menos. Então, eu sabia que eu ia achar menos de 100 reais isso aqui, minha filha. Eu falei, ah, vou pagar. Aí eu comprei, gente. Achei muito lindo. Ele fica perfeito no corpo. E esse outro é tipo esse mesmo modelo. Só que a estampa é diferente. Olha só. Gente, isso aqui parece aquelas, sei lá, aquelas roupa que a Tássia usa. Eu paguei nesse aqui 120, achei caro também. Mas no shopping, isso daqui não sairia menos de 200, 300 reais. Então, pela metade do preço que sairia no shopping, paguei, tá, gente? Achei mais carinho, mas valeu muito a pena porque é muito estiloso, é muito chique. Aqui pelo espelho, as roupas todas amontoadas. E é isso, minhas lindas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser mais vídeos de looks da feira, coloca em hashtag looks da feira. Um super beijo e até o próximo.